Bom dia para todos vocês. Namastê. Espero que vocês estejam bem. Espero que vocês estejam se sentindo bem com o jejum. Eu estou aqui fora, como vocês estão vendo. Aqui atrás de mim eu tenho um lago, Turlesé. Minha casa é aqui do lado. Eu tenho só dois minutos para chegar até aqui. E hoje eu vim aqui para poder fazer a minha meditação, para poder fazer os meus exercícios diários. E eu vou compartilhar com vocês alguns desses minutos. E se você gostaria agora de fazer a meditação junto comigo, você pode encontrar um lugar calmo, onde você não tenha barulho, não tenha distração de animais, de criança. Eu sei que em casa é difícil, eu também tenho dois. Mas eu já estou acostumada com eles. Eles não conseguem mais me distrair enquanto eu estou fazendo meditação. Mas o que eu mais gosto é de estar fora, na natureza, escutando o barulho das árvores, o cantar dos pássaros, colocar meus pés na grama, sentir a natureza, me conectar com tudo aquilo que eu sou. Nós somos a natureza, nós somos tudo o que é e nós somos tudo o que há. Quem está aqui agora recebendo esse calor gostoso do sol, sentindo o vento, a brisa, tocando meu corpo, isso para mim é a melhor medicina que existe, o melhor medicamento. Se conectar com aquilo que você é, com as suas raízes, que é a natureza. Então eu acho que para quem já está no segundo dia, não sei quantas pessoas estão fazendo o jejum total de água. Tem muitas pessoas fazendo o jejum de 24 horas, comendo apenas um dia, uma vez no dia. Por exemplo, meu esposo come uma vez por dia, ele geralmente come umas 5, 6 horas da noite e depois no outro dia. Tem pessoas que estão fazendo o jejum 16 por 8, que é ficar sem comer durante 16 horas e 8 horas eles têm uma janela para poder comer. Então compartilha aqui comigo qual é o tipo de jejum que você está fazendo, como é que você está se sentindo. Todas as suas postagens sobre o jejum serão muito bem-vindas aqui no nosso grupo, para que você também possa estar motivando e contagiando as outras pessoas a estarem fazendo o jejum também. Como nós falamos no primeiro vídeo de ontem sobre a autofagia. A autofagia, para quem deu uma lida no documento de autofagia, auto significa nós próprios e fagia significa comer. Então autofagia é auto se comer, se autocomer. E é isso que acontece com as nossas células. Então hoje eu estou no meu segundo dia e eu sei o que está acontecendo com as minhas células. Elas estão se comendo. Mas o que significa isso se comendo? Elas estão comendo, elas estão reciclando o lixo que elas comeram e não estavam conseguindo reciclar por causa de tanta coisa que a gente ingere durante o dia. O maior problema da sociedade e da humanidade é porque eles comem muito. Comem mais do que o necessário. E não comem porque o corpo precisa, não comem porque estão com fome, mas comem porque estão com vontade de comer. Apetite e fome são coisas totalmente diferentes. A fome é quando a bateria do seu corpo abaixa, quando a energia abaixa. Isso é fome. Agora, apetite é quando você sente vontade de comer alguma coisa. Eu acho que poucas pessoas têm apetite em comer um brócoli, comer um pepino, comer um tomate. Mas as pessoas têm apetite de comer carne, de comer arroz e feijão, de comer macarrão, de comer doce. Para isso as pessoas têm apetite. Então não confundam apetite com fome. Fome, o nosso corpo só tem fome de legumes, frutas e salada. Nosso corpo só tem fome de coisas cruas. Então só para vocês entenderem o quão necessário é a gente dar pausa para o nosso corpo, porque nós ficamos o dia inteiro ingerindo coisas que o nosso corpo não necessita. Então, para todos vocês que estão fazendo jejum, todo jejum é válido. Toda pausa que você dá para o seu corpo é válido. Então, tente se imaginar como as suas células estão agora fazendo uma festa, porque você está dando pausa para elas poderem estar reciclando todo aquele lixo que está dentro delas. E é por isso que o jejum é tão recomendado para pessoas que têm problemas de saúde. Principalmente câncer, Alzheimer, Parkinson. O jejum é muito, muito recomendado. Então, acho que nós podemos começar com a nossa meditação. Talvez você já tenha encontrado um lugar tranquilo para você sentar. Eu não sei se vocês conseguem escutar os passarinhos, mas é tão gostoso. Então, feche os seus olhos. Concentre-se agora na sua respiração. Inspire pelo nariz. E expire pela boca. Inspire. E expire. Inspire. E expire. Vai sentindo o ar, a energia, o prana entrando pelo seu pulmão. Se espalhando pelo todo o seu corpo. Sinta como o seu corpo quer viver, como ele quer respirar, como ele quer ter paz. Como ele se sente bem quando você para por alguns minutos com a sua rotina. Quando você se dedica simplesmente a você, ao seu corpo. Foque na respiração. Foque na respiração. Foque na respiração. Deixe. Foque na respiração. Não vou para por alguns minutos. Fecha. Força como ele está novo. Do seu corpo quer viver, como ele quer se sentir bem. шего. Se mistura. Isso 달�-se. Acalmando as emoções, diminuindo toda essa turbulência no nosso físico que sentimos durante o dia todo, por causa das ondas que recebemos dos celulares, da televisão, do rádio e de toda a agitação do mundo. Foque agora simplesmente no seu corpo, o seu corpo é o maior impedimento quando ele não está bem. O seu corpo é seu maior impedimento quando ele está precisando de uma pausa, de um descanso, de uma regeneração. Então foque agora no seu corpo e tente imaginar como ele está se sentindo nessa hora em que você está tentando trazê-lo paz, harmonia, amor, compaixão por cada célula. Por você entender que somente você é responsável pelo seu corpo, somente você é responsável pelo funcionamento de cada órgão. É você que envia diariamente, a todo minuto e a todo segundo, os comandos para o seu corpo funcionar. E exatamente essa vibração que as suas células estão enviando lá para fora, a maneira como elas estão se sentindo, é a maneira como você vai receber as coisas na sua vida. Então foque agora no seu físico. E nós vamos agora entrar no alinhamento dos chakras, ponto a ponto, fazendo as perguntas necessárias para que nós possamos estar presente e consciente na nossa vida com as nossas atitudes, pensamentos e emoções. Imagine o calor do sol, o brilho do sol radiando agora sobre a sua cabeça, te enviando essa luz dourada acima da sua cabeça. Imagine esse brilho todo agora no seu chakra da sua cabeça, no seu chakra coronário. Imagine todo esse calor, esse brilho agora, entrando pelo seu chakra coronário. E você vai sentindo esse calor, vai se sentindo bem e você vai inspirar profundamente todo esse brilho dentro do seu chakra coronário. E expire. E você vai se fazer a pergunta quão consciente eu estou de todas as coisas que acontecem na minha vida. Quão consciente eu estou das coisas que eu como? Quão consciente eu estou das coisas que eu bebo? Quão consciente eu estou das palavras que eu deixo sair da minha boca? Quão consciente eu estou dos meus sentimentos? Quão consciente eu vivo? Inspire. Veio. Expire. Expire. Deixe essas perguntas entrarem pelo seu ser. Deixe essas perguntas trabalharem agora no seu coração. E o calor vai descendo até o meio da sua testa, para a sua terceira visão, a visão centrada, a visão alinhada, a visão neutra, sem polaridades, sem positivo, sem negativo, sem certo ou sem errado. Essa é a visão divina, que não julga, que não dá definições. E a luz agora está sobre esse chakra. E você vai inspirar. Inspira toda a luz no seu chakra do terceiro olho e expire. E se faça a pergunta, o que eu não quero enxergar? O que estou evitando ver? Qual a verdade que não quero aceitar? Como estou tampando os meus olhos através do julgamento, através das definições, através de todas as crenças? O que eu não estou enxergando? E respire. Deixe as suas perguntas trabalharem no seu coração. E a luz vai descendo para o seu coração, esse brilho do sol, esse calor. E você vai sentindo a sua energia no seu chakra coronário, chakra do coração. Inspire profundamente essa luz, esse calor dentro do seu coração. Inspire profundamente essa luz, esse calor dentro do seu coração. Que possamos ter a certeza que viemos com um único propósito. de ajudarmos a nós mesmos a nos lembrarmos quem somos, para que assim possamos ajudar o próximo a se lembrar também quem eles são. Que possamos estender os nossos braços. Que possamos estender os nossos braços. E está sempre pronto. Prontos para servir. Inspire fundo. Deixe essas perguntas, essa reflexão trabalhar dentro do seu coração. E a luz continua descendo, esse calor gostoso, o brilho do sol no seu chakra plexo solar do seu estômago. O chakra que é responsável por toda essa parte do seu corpo, toda a parte digestiva. Todas as pessoas que sofrem com problemas digestivos, com dores no estômago. É muito importante agora. Inspirar todo o calor, todo o brilho deste chakra. Todo o calor. E se fazer as perguntas. Quanto me dou de valor? Quanto me amo? Reconheço as minhas habilidades? Reconheço o ser espetacular que sou? Reconheço que o meu brilho pode contagiar e curar as pessoas? Reconheço que eu nasci para brilhar dons únicos que eu tenho? Que eu nasci para brilhar habilidades que só eu tenho? Que eu nasci para brilhar a minha identidade única? Quanto dou de valor a mim mesma? Inspire fundo. Deixe essas perguntas trabalharem dentro do seu coração. E nós vamos descendo o brilho do sol. O calor, essa luz dourada vai descendo até um pouco para baixo do nosso umbigo. e nós vamos inspirar agora esse calor e essa luz dourada no nosso chakra sacral. E nós vamos nos fazer as perguntas. Como estou me relacionando com o próximo? Qual é o valor que eu dou para o próximo? Qual o valor que eu dou para os meus pais? Para os meus filhos? Como me relaciono com o meu corpo? Com a minha sexualidade? Como me relaciono com as minhas ideias e a minha criatividade? O que estou criando para o mundo através do meu corpo? O que estou criando para o mundo através do meu alto valor? Deixe essas perguntas trabalharem agora dentro do seu ser. Inspire fundo. Inspire fundo. E expire. E essa luz dourada vai descendo. Você vai sentindo o calor do sol. O seu brilho vai descendo até o seu chakra básico. Que está um pouco abaixo das suas genitais. No meio das suas pernas. E você vai inspirar o calor no seu chakra básico. E você vai se fazer as perguntas. Aonde eu estou me apegando? Em que bem material estou me apegando? Em que pessoas estou me apegando? Qual a dificuldade que eu estou tendo em me desapegar das coisas deste mundo? Qual a dificuldade que eu estou tendo em me desapegar do meu próprio corpo? Que não sou eu. Mas sim uma roupagem provisória. Que eu recebi para poder estar experienciando a minha vida aqui nesta terra. Onde estou me apegando? Que estou me aprisionando? E não estou conseguindo crescer? E nem evoluir? Todo apego é uma corrente que te aprisiona. E não te deixa ser livre. Ser leve. Então se pergunte. Onde estou me apegando? Está na hora de se soltar em saber que você é livre. Que você é leve. Que a hora que você se desapegar de tudo. Tudo vai fluir na sua vida. Grande parte da população encontram dificuldades em suas vidas por causa de apegos. Apegos. Apegos nas crenças que foram ensinadas. Que também está no chacra básico. Apegos a valores distorcidos que também estão no chacra básico. Apego às coisas e às pessoas que fazem com que o medo cresça dentro de você. Então inspire agora esse calor, esse brilho, essa luz dourada no seu chacra básico. E solte tudo o que está te prendendo. Solte. Se desapegue de tudo. Você é livre. Porque você é tudo. Você não precisa se apegar a nada e nem a ninguém para se sentir segura. Você já é o bastante. E essa luz vai descendo até os seus joelhos. E vai descendo até os seus pés. E você vai sentindo os seus pés se enraizando junto com o chão, com a terra. E você vai sentindo a energia que vem da terra subindo pelos seus pés, pelo seu joelho. Vai subindo junto com essa luz dourada, o calor do sol. E vai subindo pelo seu chacra sacral. Vai subindo pelo seu plexo solar. E esse calor que você vai sentindo pelo todo o seu corpo. Vai subindo pelo seu chacra cardíaco. Pelo seu chacra laringe. E vai subindo. Pela sua testa. Vai subindo pela sua cabeça. E toda a energia vai subindo. Seu chacra coronário vai subindo. E a energia começa a fluir. De cima para baixo. E vai fluindo de baixo para cima. Sem bloqueios. E você vai sentindo como essa energia vai fluindo sobre o seu ser. Te dando força. Revitalizando suas células. E você sente a paz, a alegria. Você sente o amor em saber que você é o bastante. Que você não precisa de nada e nem ninguém. Para se sentir importante. Para se sentir amado. Nada vem lá de fora. Mas tudo vem de dentro. A mudança vem de dentro. A transformação vem de dentro. A cura vem de dentro. E essa energia começa a se expandir de você. Essa luz dourada começa a se expandir por todo o seu corpo. E além do seu corpo. E em volta de você, você sente uma luz dourada. Um campo dourado de energia. Que te envolve e te aquece. Que te dá paz. Alegria. Amor. Respira. Respira fundo. E respira. Coloque suas mãos uma contra a outra. Toque com seus polegares o seu peito. Nós colocamos as nossas mãos aqui no meio para representar o alinhamento. O alinhamento onde não há mais positivo nem negativo. Onde não há mais definição de correto ou errado. Onde não há mais o julgamento. Há somente o amor. E o amor é o alinhamento. Quando estamos centrados, somos puro amor. Somos pura alegria. Pura compaixão. Não nos deixamos mais nos influenciarmos pelo barulho de fora. Pelas informações que vêm chegando. Pois sabemos que somos o amor. E podemos contagiar com o amor. Respira fundo. Eleve os seus braços para cima. E expire. Inspire. Inspire novamente. E leve sua cabeça para cima. Expirando. Inspire. E volte. Inspire. E abaixe sua cabeça. Inspire. Inspire. E volte. Inspire. Olhe para o lado. Inspire. Retorne. Inspire. 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 E retorne. Coloque os seus pés juntos. Ai, vento. Inspire. Inspire. Puxa os seus pés para você. E deixe a sua coluna ereta. Coloque a cabeça para o lado. No meio. Para o outro lado. No meio. Eleve os seus braços para cima. Para o lado. Faça círculos com as suas mãos. Traga para frente. E agora vamos empurrar as energias. Vamos empurrando elas bem delicadamente. Vamos pegar a energia de baixo. Elevando. E empurre para frente. E empurre para frente. Pegue a energia. E empurre. Vamos ficar. Deixa eu ver se vocês conseguem me ver. Conseguem? Eu acho que sim, né? Deixa eu ver mais para trás. Afaste os seus pés. Um pé está olhando para frente. Nessa direção diagonal. E o outro pé vai olhar para a direita. Abra os seus braços. Abra os seus braços. Você vai agora ir para baixo. Incline agora. Dobre o seu joelho direito. Deixando o seu joelho sempre em cima do seu calcanhar. E agora você vai levantar o seu braço direito. E a sua mão esquerda vai lá para baixo do seu joelho. Olhe para a sua mão. E retorne. Vamos trocar de lado. O pé esquerdo agora olha para a esquerda. E esse pé na diagonal. Então, agora dobre o seu joelho. Deixando o seu joelho em cima do seu calcanhar. Eleve os seus braços. Mão esquerda para cima e a mão direita para baixo do seu joelho. Olhe para as suas mãos. E retorne. Ok? Os pés um pouco juntos, né? Não tão juntos. E agora você vai inspirar. E vir expirar. Quando você inspira. Lembra que nós fizemos isso ontem. Nós empurramos com a nossa mão um popô para baixo. Deixamos a coluna ereta. Levantamos o nosso braço. E levantamos. Então, nós inspiramos. E expira. Inspira. E levanta. Novamente. Inspira. E expira. Inspira. E levante. Inspira. E expira. E agora você vai inspirar. E as mãos no chão. Inspira. E estique. As pernas. Inspira. E estique. Inspira. E estique. Agora você vai colocar. O pé direito para trás. Espero que vocês estejam vendo. O pé direito vai para trás. O joelho está acima do calcanhar. E você vai. Se você não consegue. Você pode colocar o joelho no chão. Tá? As duas mãos juntas. E você vai lá para trás. Eu estou aqui em um lugar inclinado. Está difícil. Lá para trás. E volta. Com as mãos no chão. Os dois pés para trás. E agora você desce. Os pés esticados. Você vai agora inclinar a sua cabeça para cima. Fica agora de joelhos. Dois. E você vai inspirar. E inspirar. Faz a sua coluna ficar redondinha. Inspira. Deixa a coluna redonda. Novamente. Coluna redonda. Coluna redonda. E agora nós vamos fazer o cachorro. Você pode dobrar um pouquinho o seu joelho. Porque aqui é importante você deixar a sua coluna bem retinha. Coloque agora o seu pé direito na frente. As mãos juntas. E vamos lá para trás. Bom dia, Sol. Ui! E vamos lá para baixo. As mãos no chão. Os pés juntos. E vamos levantar. Prontinho. Pronto. Eu estou aqui em um lugar inclinado. Eu estou assim, ó. É difícil aqui. Mas acho que deu para vocês acompanharem um pouquinho os exercícios. Você pode estar voltando o vídeo. E fazendo os exercícios novamente. Eu só gostaria de mostrar para vocês alguns exercícios para você estar fazendo durante o dia. Antes de dormir. Ao acordar pela manhã. Alguns exercícios mais simples que a gente pode fazer em yoga. E para você relaxar, lembra daquele exercício. Você deixa o seu joelho um pouquinho mais largo que o quadril. Junta os seus pés. Senta nos seus pés. Coloca o seu cotovelo aqui. Fica com os seus braços. Coloca a cabeça no chão e relaxa. Essa posição vocês podem estar fazendo sempre. E que vocês sentirem algum estresse. Vocês estão se sentindo agitada. Vocês querem um pouquinho de calmaria. Sente no chão. Faça essa posição que isso vai ajudar vocês. Então, acho que é isso. Amanhã é o terceiro dia. Eu espero que vocês estejam se sentindo bem. Felizes. Saudáveis. E nós nos vemos amanhã novamente. Muita paz. Muito amor. Namastê.